Então é janto, a redenção, peraí que clipe que é esse? A redenção de Cid Cidoso, a redenção de Cid Cidoso, lá vem, lá vem os gaules me zoando. Cara, o último a ser escolhido, quer dizer, F, o que não foi escolhido matou o BT que foi escolhido na primeira rodada, pra você ver cara, se isso não é redenção eu não sei o que é. É, o último a ser escolhido, o problema não foi ser o último a ser escolhido, porque todos aí são extremos de jogos, né, imaginei que eu não ia ser escolhido, né, ser o último não tem problema. O problema foi esse cabeçudo aí desse gaules, que ficou me lastrando, esse que foi o problema, entendeu? Aí eu entrei com o cego nos olhos mesmo. Vamos lá. E aí E aí E aí